É o amor que está no ar, é hoje o dia da alegria Zizimbra é capitão, rainha do carnaval Ai, 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 com saudades que dá O ano inteiro a esperar Nesse dia não tem hora pra chegar A patroa reclama a vida, não é só trabalhar Ai, 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 que saudades que me dá Com os amigos lá no bar, tanta história pra contar A festa já vai começar Sonhei, criança, ser rei nessa folia Sem sonho não quero acordar, a bigode já passar Sonhei, sonhei, criança, ser rei nessa folia Sem sonho não quero acordar, a bigode já passar Até o dia, até o dia clarear Vou viajar apaixonado, a fortaleza me jumbrar Quem nunca lá foi namorar Fui fogueto pra galé Sol canosta e quem não quer Mas aqui é o meu lugar Tantas vezes a passar A calçada arrepiar Com um bom bom assaltar Pra mim Um amor à primeira vista Azul, laranja e amarelo Não há quem resista Pra mim Oi pra mim Um amor à primeira vista Azul, laranja e amarelo Não há quem resista Não há quem resista Seja noite ou seja dia Visto a minha fantasia Em perfil da harmonia É o amor que está no ar É hoje o dia Da alegria Nasceu o dia Visto a minha fantasia Em perfil da harmonia É o amor que está no ar É hoje o dia Da alegria Se simbra É capitão Rainha do carnaval Ai, 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 ai Que saudades que me dá Um ano inteiro a esperar Esse dia não tem hora pra chegar A patroa reclama A vida não é só trabalhar Ai, 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 ai Que saudades que me dá Com os amigos lá no bar Tanta história pra contar A festa já vai começar Sonhei, criança Serrei nessa folia Se é sonho, não quero acordar A bigode já passar Sonhei, sonhei, criança Serrei nessa folia Se é sonho, não quero acordar A bigode já passar Até o dia Até o dia clarear Vou viajar Apaixonado A fortaleza de juntar Eu fui Quem nunca lá Foi namorar Fui Fui do gueto pra galé Só canostra é que não quer Só canostra é que não quer Só canostra é que não quer Mas aqui é o meu lugar Tantas vezes a passar A calçada é que não quer A calçada é que ganhar Com o roco a saltar Pra mim Pra mim Pra mim Um amor à primeira vista Azul, laranja e amarelo Não há que resista Pra mim Um amor à primeira vista Azul, laranja e amarelo Não há que resista Não há que resista Pra mim O amor à primeira vista Pra mim O amor à primeira vista Azul, laranja e amarelo Não há que resista Seja noite ou seja dia Visto a minha fantasia Em perfeita harmonia É o amor que está no ar É hoje o dia É hoje o dia Sensível é capitão Rainha do carnaval Nasceu o dia Visto a minha fantasia Em perfeita harmonia É o amor que está no ar É hoje o dia Da alegria Sensível é capitão Rainha do carnaval Ai, 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 ai Que saudades que me dá O ano inteiro A esperar Esse dia Não tem hora Pra chegar Trabalhar Ai, 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 ai Que saudades que me dá Com os amigos Lá no bar Tanta história pra contar A festa já Vai começar Sonhei Ai, 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 ai